Em uma noite tranquila, Rob Doerr, uma garotinha de 10 anos, escuta alguns disparos de tiros em seus sonhos. Mas ao acordar, percebe que não era um sonho. Aquele pesadelo estava acontecendo na vida real e foi considerada a pior invasão que aconteceu no Texas. Ela escuta sua mãe grávida gritando e passos pesados vindo em direção ao seu quarto. E recebe dois disparos em sua direção e fica por duas horas se fingindo de morta, lutando para sobreviver. O que aconteceu com o Rob? E quem fez isso com sua amada família? Essa é a incrível história de Rob Doerr. Fica até o final do vídeo que terá um final impressionante. Então pega o seu lanche e senta que eu vou te contar. E aí, aqui é Gabriel, onde está começando mais uma Terça Sombria. Já se inscrevam no canal, né? Então ativa o sininho de notificação para não perder nenhum caso. Ah, que demais! Em uma pequena cidade de Pampa, no Texas, Rob Doerr vivia uma vida feliz com sua mãe, Michelle, de 35 anos, seu padrasto Brian, de 31, e seu irmão mais velho, Zach, de 14 anos. No dia 29 de setembro de 2005, Rob se preparava para ir para a escola e seu padrasto tinha uma surpresa esperando por ela na cozinha. Ele tinha feito o café da manhã para ela, as panquecas favoritas dela, que ela mais gostava. O dia estava começando muito bem, ela estava muito feliz e aquele era um momento especial para a família, porque a sua mãe estava grávida de seis meses e estava ansiosa por seu irmão mais novo. Em 30 de setembro, na manhã seguinte, por volta de 7 horas da manhã, o escritório do xerife recebe uma ligação perturbadora. O que seu nome é? Rob Doerr, meu pai de um pedido. O escritório do xerife. Você não vê nenhum outro carro, ou estranho, por sua casa? Não, 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 não. Você não vê um carro de qualquer tipo de carro? Não, não, não. Não, 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 não. O que eu quero agora é meu barco e minha pedido. Eu estou com medo. 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 Imediatamente a polícia é enviada para o local. Enquanto Robin, de 10 anos aterrorizada, estava na ligação, os policiais corriam sem saber o que estavam prestes a enfrentar. A atendente tenta receber o máximo de informação possível de Robin, enquanto tenta mantê-la calma. Eu nunca vou esquecer quando cheguei na entrada da garagem e aquela criança correu direto para mim e me abraçou. Por mais aterrorizada que ela estivesse, ela foi muito inteligente ao me contar todos os detalhes do que tinha acontecido, o que ela tinha ouvido lá, afirma o policial que chegou na casa de Robin. Sem saber o que os esperava, o xerife coloca Robin dentro do carro e a tranca para sua segurança. E junto com os outros policiais, vão verificar a casa. A porta da casa estava arrombada. A casa estava toda organizada, nada fora do lugar. Estava estranhamente intocada. Nada roubado. Nada fora do lugar. Quando chegaram no quarto principal, encontraram Brian Connard, o padrasto de Robin, levou três tiros. Sua mãe grávida, Michelle, que foi baleada seis vezes. Chegando no quarto das crianças, o irmão adolescente de Robin, Zack, tinha recebido três tiros. Até mole a cadela da família recebeu dois tiros. Os policiais confirmaram que Robin era a única sobrevivente da família, mas não havia nenhum sinal de quem tivesse feito isso. O policial chegou em Robin e perguntou, posso fazer algo por você, Robin? Ela disse, quero alimentar os meus animais. No seu quarto, foram encontradas duas cápsulas. Inexplicavelmente, Robin saiu ilesa, sem nenhum arranhão. A bala acertou a gaveta ao lado de sua cama. Ela tinha escapado da morte, mas ainda não estava segura. Os policiais levam Robin imediatamente para um centro de defesa infantil, para poderem fazer algumas perguntas. E lá, ela responde algumas perguntas enquanto era filmada, sobre o que tinha acontecido naquela noite sombria. Você sabe por que está aqui? Para falar sobre o que aconteceu esta manhã. Eu não quero mais dormir, eu estou com muito medo. Eu realmente não quero mais dormir. Ela descreve o homem que viu. O xerife pede para perguntar quantos tiros ela ouviu. Ela, sem hesitar, responde, 15 tiros. E durante a investigação da cena do crime, foram encontrados 15 tiros. E quando ela atirou, eu vi o flash. E tive que fingir que estava morta por duas horas. Eu não posso falar sobre isso. É muito doloroso. Todos adoravam os Conrad. Era o tipo de família querida por todos. Quem faria isso com essa família tão querida? A polícia não tinha ideia de quem pudesse ter feito isso. E muito menos onde estariam. Além das cápolas das balas, também foram encontradas pegadas de pneu. Mas não conseguiram nenhum DNA ou impressão digital. Mas tinham certeza que não tinha sido um roubo. O crime não tinha sentido. Não conseguiram descobrir a motivação. Enquanto a polícia investigava o crime em Pampa, não fazia ideia que as respostas que precisavam estavam em um crime que acontecia em outro estado. 14 horas antes. 30 de setembro. Paineville, Missouri. 10 horas. O gabinete do xerife recebe uma chamada de um duplo homicídio. Duas pessoas tinham sido baleadas após chegarem do mercado. Ainda estavam com as sacolas na mão. Assim que a polícia chegou, encontrou o Sr. Orly McCow, de 70 anos, e sua nora Dawn, de 47 anos. Orly recebeu um tiro. E Dawn foi baleada várias vezes. Nada da casa foi roubado. E isso foi uma execução. Descobriram que as vítimas tinham morrido há pouco tempo. Encontraram um recibo que indicava que o crime tinha acontecido por volta de 14 horas da tarde, no dia 29 de setembro. 14 horas antes do assassinato da família Conrad, no Texas. Enquanto a polícia investiga a cena do crime, eles também descobriram que a caminhonete de Orly McCow estava desaparecida. Imediatamente a picape Dodge Vermelha é registrada no Sistema Nacional como roubada. Enquanto eles olhavam as munições, um dos policiais que fazia muita cena de crime disse Acabei de receber um relatório de roubo do Sr. King. Disse que seu filho Levi entrou em sua casa enquanto estava fora e arrombou seu cofre de armas e roubou várias armas. A polícia de Pineville conectou o duplo homicídio a Levi King, mas Levi já tinha 24 horas de vantagem. Nesse momento, a polícia do Missouri já tinha um suspeito. Enquanto a polícia do Texas em Pampa ainda não tinha nenhuma pista. Então chega a notícia mais esperada pela equipe de investigação no Missouri. Levi King foi encontrado e preso para interrogatório. Ele foi encontrado pela patrulha da fronteira em Air Paso. No momento de sua abordagem, ele contou que estava com uma arma nas suas costas e isso chamou a atenção dos policiais. Durante o interrogatório, Levi King assumiu os dois assassinatos em Pineville. Quantas vezes você tirou? Só uma vez e ele girou e caiu. O investigador pergunta por que teria tirado na mulher quando a viu e ele afirma que entrou em pânico. Apesar de sua cooperação, não se engane. As aparências enganam. O psicólogo forense Dr. Lois Lessinger explica que os psicopatas não parecem diferentes de uma pessoa normal. É quase imperceptível se reconhecê-los, mas o maior problema de um psicopata é sua falta de empatia com outras pessoas. Enquanto a polícia encerrava o caso dos assassinatos no Missouri, o caso do massacre da família de Conrad esfria por uma semana. Não havia nenhuma pista nova e a pequena Robin tinha medo de que o assassino de sua família voltasse para buscá-la. Nesse ponto, a polícia não tinha mais esperança de resolver o caso. No Missouri, Levi King pede para falar com um dos deputados que conheceu na prisão do Missouri. Eles tiraram Levi de sua cela e o levaram para o pátio para que ficasse mais à vontade. Então ele entrega a chave para desvendar o mistério dos assassinatos da família Conrad. Levi, frente a frente com o deputado, diz Existe mais quatro. Mais quatro no Texas. Sem ninguém questioná-lo, ele decide simplesmente conversar. No dia 29 de setembro, Levi entra na casa dos McColl e executa Orley e Dow McColl. Ele então pega a caminhonete e dirige por 14 horas até o Texas, onde invadiria as casas dos Conrad, tudo porque estava com raiva de seu pai. Esse foi o Spree Killer que matou em protesto a um serial killer. Spree Killer é um serial killer que mata várias pessoas em pouco tempo. Vamos falar sobre Levi King. Nasceu em 1982 na pacata cidade de Pineville, Missouri. Seu pai, Scott King, cria seus sete filhos em uma casa fora da cidade. Ali não havia esgoto, nem eletricidade, não havia água encanada. Mas havia muitas, muitas munições utilizadas. Levi e seus irmãos viviam terrorizados o tempo todo com seu pai violento e imprevisível. E Levi rapidamente começa a demonstrar comportamentos antissociais. Aos quatro anos, ele põe fogo na cortina da irmã após uma discussão. O seu pai abusivo desde cedo obrigava a tirar em animais de estimação. Era comum ouvir tiros e armas automáticas que vinham da casa do rei da colina. Até a polícia estava com medo de ir pra lá. Aos 11 anos, começou a beber. Começou a usar droga aos 13. Tudo com a iniciativa do seu pai. Poderia dizer que seus crimes são resultados dos abusos que sofreu pelo seu pai. Mas não pode se esquecer que seus irmãos e irmãs foram criados na mesma família e não fizeram o mesmo que ele. Se já houve um motivo para existir pena de morte, esse com certeza era um. Esse homem merecia receber com certeza a pena capital. Quando o julgamento aconteceu, Robin tinha 14 anos e teve que enfrentar o homem que matou sua família no tribunal. Frente a frente ao homem que tirou tudo o que ela tinha, ela não queria, mas precisava. Ela tinha sido a única a sair viva daquela casa. Eles não poderiam falar, mas ela falaria por eles. Robin diz que evitou olhar para Levi, mas quando olhou, ela diz ter sentido a pior sensação de toda a sua vida. E descreve todos os momentos horríveis que passou, para que o juro soubesse exatamente o que havia acontecido. Ela então descreve. Naquela noite, eu estava tendo um pesadelo e me lembro de ouvir os tiros em meus sonhos. Mas quando acordei, não tinha acabado. Os tiros estavam realmente acontecendo na minha casa. Minha mãe começou a gritar e gritar e gritar. E nesse momento, Robin levanta da cama e agacha ao lado da porta. Alguns momentos depois, os gritos pararam. Em vez de tiros, ela começa a ouvir passos pesados vindo em sua direção. Por instinto, mergulha na cama e finge estar dormindo. E ele dispara dois tiros nela. Um deles arranhou a perna esquerda da menina e o outro braço esquerdo. Então, ele se vira e abre a porta do quarto do irmão dela. Acende a luz e a tira. Tirando a vida do seu irmão. Robin, desesperado com tudo o que tinha acontecido e com o que poderia acontecer se ele descobrisse que ela ainda estava viva. Se finge de morto por duas horas. Ficando imóvel em cima de sua cama. O tempo todo, ouvindo o assassino fazendo barulho dentro da casa. Vasculhando armários, jogando coisas de um lado para o outro. E tudo o que ela pensava era, será que alguém ainda está vivo? Após um tempo, ela acordou com a luz do sol entrando pela janela. Sua casa estava completamente silenciosa. Ela se levanta e vai ao corredor. Não teve coragem de olhar em nenhum dos quartos. Ela pega o telefone e sai. Ela disse que parecia uma eternidade até a polícia chegar. Ela lembra de ter corrido para a primeira pessoa que saiu do carro e abraçá-lo. Ele disse que ficaria tudo bem. Queria descobrir quem fez aquilo. Ela disse que ficou pensando quando minha mãe vai sair. Que hora meu irmão vai sair? Quando Brian vai sair de lá? E onde está a mole? Eu queria que toda minha família saísse de lá. Assim como eu. Depois de alimentar os animais, ela toma coragem de fazer a pergunta que mais temia. Mamãe e Brian não vão sair de lá, vão? Partiu o coração dos policiais quando eles tiveram que falar não. Em tribunal, após descrever esses detalhes, Robin começa a chorar. Lembrando de todo aquele pesadelo que estava vivo em sua mente. Ela, com toda aquela dor, frente a frente com o assassino, fala para Levi. Eu te perdoo. Ela não queria viver com raiva o tempo todo pelo que aconteceu. Ela disse que perdoando ele foi a sua sensação de paz. Que era assim que ela tinha sido criada. Após sete horas de deliberação, o juírio voltou. Levi foi condenado a perpétua, sem a liberdade condicional. Por causa do testemunho de Robin, Levi King nunca mais machucaria outra pessoa. No seu aniversário de 16 anos, Robin convidou o policial que havia chegado para salvá-lo naquele dia. Ela disse que sempre quando o abraça é a mesma sensação. De que tudo ficaria bem. Robin agora não é mais uma menina assustada. Se tornou uma mulher forte. Ela se formou em enfermagem para ajudar crianças. Esse é um caso inspirador, semelhante ao de Lisa McVay. Um caso surpreendente de uma menina que sobreviveu a um serial killer. Assiste lá e me diz o que achou. E até o próximo vídeo.